Ai que ursinho lindo gente! É de pôr no cabelo? Não é de pôr no cabelo! É sim! Não! Ah é sim! E esse nenê? E esse nenê? Como que chama seu nenê? Boieca! Ah! Boieca! Fala, eu vou na farmácia com a mamãe e com o papai! Eu vou na farmácia com a mamãe e mamãe! Isso! Dá bastante like no vídeo! Dá bastante like no vídeo! Se inscreva no nosso canal! Se inscreva no nosso canal! E vem com a gente! Fica certo! Bom gente, eu vou gravar aqui pra vocês o caminho! A gente está aqui na Marginal! Bárbara Sentido Juntos aí! Então eu vou gravar um pouco aqui pra vocês conhecerem! Tá bom? Gente, aqui já é Juntos aí, tá? Já saímos de Bares da Paulista, ó! Vamos filmar aqui, ó! Esse pedaço aqui! Já é tudo Juntos aí, já! Como que chama essa avenida, Bem? Avenida dos Ferroviários, gente! Igreja Lívia! Aqui é a Árbos! Aqui é a Árbos, ó! A TV tem aqui, né, Bem? Aqui, ó! É na Árbos a TV tem, não é? Jundiaí? Não! A TV é o quê? Aqui é outra TV! Ah, então tá! É lá na Avenida Jundiaí! A Aten é na Avenida Jundiaí! Não, gente! Não é a Aten é essa daqui, não! Aqui é a Árbos! Eu acho que não teve a oportunidade de estudar de novo, vou entrar cá! Tem cursinhos também, né, Bem? Tem bastante coisa! Tem essa igreja, gente, ó! Acho tão linda ela! Não sei que igreja que é essa, não! É de judeu, Bem, aquela igreja? Ó, gente! Aqui é tudo a Árbos, ó! O colégio que meu esposo tava falando! Tá vendo? Aqui tem cursos também gratuitos, né, Bem? Uma história da cidade de Jundiaí! Tem as fotos antigas! Tem até aqui de 40, 50! Papai! Ó! O que foi, amor? Ah, o celular do papai! É isso! Eu não tenho ido lá atrás, não! O mercado não é claro, gente! O mercado não é claro, gente! Ah, não deu pra vocês verem! O que mais tem pra cá é o prédio! Chegamos aqui na farmácia! Bom, meninas! Graças a Deus deu tudo certo! Lorena já tá aqui! Quem te deu o pilulito? Foi a mamãe que deu o pilulito! Ai, que bonitinho, gente! Como que chama isso aqui? Nossa, que bonitinho! Que legal! Hum! Tá gostoso esse pilulito! Hum! 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 Tem que dar pra mim um pilulito pra me supar! Hum! 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 Nossa, que pirulito gostoso, bem! Tá! Até o papai tá com vontade de provar esse pirulito! Né? Ela é bozinha! Tó, papai! Prova um pouquinho! Tá bom, pai! Solta o pirulito da criança! Ô! Hum! Nossa! Vamos botar o pirulito! Nossa! Foi difícil, hein! Vem pro papai soltar seu pirulito, filha! Eu vou cortar! 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 Fazer muito! gurinhas, eu vou mostrar em câmera lenta o São Bernardo pra vocês! Que cachorro dos sonhos, gente! Ai meu Deus! Dá vontade de abraçar ele apertar! Tchau, tchau.